Nós estamos trazendo nesse momento a oportunidade, mas o senhor vai me dizer se aceita ou se não aceita. Atualmente o senhor está só fazendo bico, né? Eu já vi que o senhor já fez limpeza de alguns quintais, o senhor estava esperando uma proposta de emprego em uma construção, mas não deu certo, o pedreiro não conseguiu conduzir a obra. E o senhor tinha um desejo muito grande de trabalhar na construção de uma das casas do nosso canal. Qual seria a construção? Do Rômulo. Do Rômulo? É. O senhor chama ele de Rômulo ou de Rony? Muito bem. O Rômulo fica brincando que o seu francese vale o que chama ele de Rony, né? Rony. Cupido, tá bom? Tá. E a gente traz ao senhor a proposta de trabalhar na construção da casa do Cupido. O que o senhor me diz? Eu fico muito feliz de trabalhar na casa dele, porque ele trabalha aqui na minha casa também, do começo do fim. Aí sempre tem a diferença de eu dar uma força pra ele também, do jeito que ele me deu uma força grande, né? Ah, então o senhor aceita o convite. Pessoal do canal, oficialmente, o senhor Francivaldo, pai de quatro filhos, contratado pra trabalhar na obra do Cupido. O senhor começa amanhã, tá bom? Ó, contratação rápida. Mas eu tenho certeza que o pessoal que tá acompanhando gostou. De certa forma, contribui aqui com a casa, com as despesas, com a alimentação. Agora tem energia pra pagar. Tem as coisas do menino pra comprar. Graças a Deus o senhor também já tá recebendo o auxílio, né? Que é o Auxílio Brasil. Juntamente com a complementação do valor que o senhor vai receber na obra, a família de vocês vai ficar muito tranquila. Certinho? Então é isso. Pessoal do canal, tá assinado embaixo, o senhor Francivaldo tá contratado e nós estamos extremamente felizes. Gostou da notícia? Gostei demais. Os merens? Tá. Aê, temos uma merendinha pra gente curtir aqui. Galera do canal, fica ligado. Deixa eu preparar a nossa mesa em 3, 2, 1. A gente vai merendar aqui, que é muito importante. Seu Francivaldo, amanhã, 6 horas, o ônibus da firma tá passando pra levar o senhor, viu? Brincadinha. Brincadeira, eu vou pedir pro Cupido vir buscar o senhor. Dois dias aí pro senhor poder... Pô, meu Deus, quebrei o lacre do negócio. Pro senhor poder aprender onde é, né? Tá bom? Os meninos já sabem fazer comida, né? Sabe. Talvez o pai de vocês não volte mais não. É brincadeira, galera. E a forma não é cedo que... Talvez o senhor... Vai ter dia que o senhor vai ter que almoçar lá, viu? Eu vou pedir pra mulher do Cupido fazer a comida. Que dê pro senhor, tá bom? Aí o senhor tem que ficar por lá, né? Foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.